A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos ao resumo das entrevistas do ano de 2020 de Green Future Auto Magazine. O mundo parou e fez-nos pensar num futuro que eu acho que é benéfico para o meio ambiente. Não sendo um atleta, mas também me considero um campeão. O futuro do nosso planeta depende muito das boas apostas. Acho que não deixa de ser moda quando passa a ser o futuro. Eu acho que até é mal para o turismo haver tanto carro. Comecei a sentir a necessidade de alterar e buscar produtos que tivessem maior preocupação a nível ambiental. As próprias cidades estão a mudar. Eu vou sempre de bicicleta, nem passa pela criança pegar no carro. Hoje em dia... O próximo carro vai ser elétrico sem dúvida nenhuma. Eu diria que o uso da bicicleta é alguma coisa extremamente importante. Os pontos de carregamento perto de qualquer coisa são essenciais. Eu penso que a população está mais consciente e mais aberta. Um conjunto de experiências. Uma cidade que possa ter espaço público cuidado, espaço público em que há uma partilha entre todos os modos. Uma cidade que 위해서 de alguma coisa está indo a mudar. Obrigado.